Como calcular o valor do X nesse triângulo retângulo como um macho, macho alfa? Eu posso muito bem medir esse valor, né? Olha aqui. Aqui tem 40 centímetros e aqui está 4. Eu percebo que aqui tem 30 centímetros e aqui está 3. Então, aqui vai ter o quê? 50 centímetros. Logo, esse X aqui valeria 5. Só que eu não vou usar isso, não. Eu poderia também usar o teorema de Pitágoras 16 mais 9, ou seja, 25. X é igual a 5. Só que eu também não vou usar isso. Isso aqui é feito macho, macho alfa. Agora, perceda. Repara que se eu pegar o lado menor e elevar ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, e subtrair desse outro lado aqui, do cateto, 3 ao quadrado, 9. 9 menos 4, 5. Será que isso funciona sempre? Por que será que funciona? Coloque aí nos comentários e vamos juntos!